né wife shit bárbaro e sabe pra terra firme a terra firme sabe salve tinha um amigo que morava na terra firme ele foi embora pra santa catarina gente cadê o juninho será que ele já tá aqui eu acho que o juninho já foi dormir o bichinho um salve pra ubaitaba isso é são paulo né ubaitaba não é são paulo não conhece macapá só por nome amor só por nome macapá macapá tinha um aí assim por nome é sobre velho agora a gente tá com tal de truí 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 dh mais dh o pessoal de meta nessa partida por égua ninguém vai sair do lugar não é atestal que aí eu fiz fiz um fake amor fiz um fake amor no celeiro gata e aí porra olha o menino tá quitado bom não que ele comprou 1.500 então bora te movimenta esse texto te movimenta a movimenta a movimenta aqui comigo olha em cima do celeiro embaixo 2 já venho como na base olha e marca olha ele vai que ódio a festa da outra caiu mas é sobre tá tudo normal nada de novo é agora já vai vai eita peça e não e ela desligando a cabeça e aqui tem outra aqui velha não sei é nenhum não tinha um aqui ó nossa tem a dor no celeiro de agar já foi com Deus eu não tenho 18 eu tenho uma peguei o gel dele amara eu vou com essa carga extra eu acho muito engraçado o boneco segurando a arma mas é mas se tu acertar o tiro dela é só um velho sai não me deixe mais na minha casa bora te lascato comprou essa casa aqui cão ai tá subindo no morro subiu lá na meu Deus aqui ó ai a cão da cristal não sai da frente usando meu gelo ainda eu tô lá mesmo não tem não tem ninguém lá na antena ranta descendo agora lá descendo na tenda ela fiz isso em casa é não me fica isso aqui tchau não me junho aí não me junho aí não me junho por mim aqui de costa pra mim tá na cara amor eu tô de brincadeira contigo tem uma aqui onde eu tô em casa ele aqui ó tem uma aqui dentro dessa casa que eu tô em cima casa ele cristal eu tô aqui dentro rolando girando girando oi 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 também oi 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 me deixou o dia eu tirei 25 ai peguei o gelo deles ai free fire por ver bem sabe que é ver bem VPN Virtual Privacy Network Uma rede virtual Privada Se tu joga com VPN É sinal Que tu quer acessar Uma outra rede Uma rede Diferente da que tu tá usando Tem nada a ver com jogar com Free Fire Vai melhorar o ping Não, não melhora o ping Eu já testei Servidor em nuvem Da Amazon Justamente por causa disso Não melhora não Não adianta, tu faz o mesmo percurso Tem um cão aqui No gelo amarelo aqui tem alguém? Tem Aqui no caminhão Ai, tem outra aqui Subi na escada Nem vi Tá passando a atenção do caminhão Tá indo aí, Athena Aqui por trás Chegou Gato Gato, ela tirou meu capacete no tapa Pô, meu Deus Sou luz aqui diante Meu Deus Seu cão Vira oracle Da melhor ping Nada a ver Faz o mesmo percurso, amor O mesmo percurso Eu sei que foi quem que tá inventando isso Mas ainda não Esquece Deu não, né? Deu não, né? O Leandro queria jogar no Discord, mulher Nem O apoiador Não sei se ele tá aí ainda Olha aí, mulher, pulando aqui É, amor Mesma coisa Tô te falando Você vai tomar a costa Não, você principalmente Você vai tomar a costa Desamigo, é Tá aqui Pégua Eu te avisei Não, você falou das costas De lá de trás Onde eu tava, né? Eu já tava na frente Você descei o outro lá ainda Boca Tem um do seu lado Ah! Nada que colocar o gel Que ódio O pai do John te matou Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tudo Troca 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 Vem cá, o vagabundo Olha Pra ela trocar comigo Tá aqui, velho O que é isso? Não cai não, menino Em nome de Jesus Não tem nada a ver Não tem nada a ver Nada a ver isso O conceito de VPN é totalmente diferente do que tu tá falando Totalmente Não melhora a ping Não melhora Não adianta Não melhora Entendeu? Tô te falando Eu testei com o servidor da Amazon Eu queria um servidor Linux VPN Justamente por conta disso Entendeu? Eu queria testar Não dá Não tem essa Não existe isso Entendeu? Se funcionasse isso Outras pessoas fariam a mesma coisa Em vários outros jogos Um exemplo é o Cafundari Que o ping é altíssimo 60 É porque a área é aquele ping mesmo Entendeu? Por exemplo Aqui norte O normal É 50 Norte Eu acho que nordeste também Lá em Manaus também Pois em Manaus Tudo joga com Manaus é norte Tem outro canto também Que é 50 Me esqueci o nome Local O meu O meu Nunca é mais de 17 De 22 Não, o Bolsonaro Tá repreendido Tudo isso Tô falando Não Melhor não De onde é que eu levei tiro, mana Ai, perderam Perdemos Veste Kiley Tchau Morri Até foco Mano, o cara me derrubou De onde? Ah, tá aqui em cima Perdemos Tem um boy Vem aqui O meu aqui Pega 46 O máximo que eu já consegui foi 46 De madrugada Mas o normal é 50 Entendeu? Ué, mas não entendi Na hora que eu fico com 100 de ping Eu não entendi Foi nada Ai É isso que eu tô te falando Entendeu? Não melhora ping VPN não melhora ping Não existe Não existe Não melhora de jeito nenhum Oi, Joyce Amor Bem-vinda É, como é no aleatório de centavos É, realmente Já apareceu no salvamento Ah, mas Poxa, foi a mesma Uma que o bichinho fez Tchau